Fala aí, rapaziada, beleza? Bem-vindo ao canal, Felipe aqui na área. E hoje eu não ia fazer esse vídeo, mas eu vi que alguma parte da nossa esfera masculina tá tentando passar pano pra esse tipo de comportamento. Rapaziada, não me leve a mal. A gente fala aqui das questões de injustiça, das coisas erradas, né, do lado de lá, mas a gente não pode passar pano pras coisas erradas do nosso lado também. Eu vi por aí na esfera produtores falando Ah, mas uma vítima da penha. Não. Nesse caso, aparentemente, com tudo que está sendo mostrado, não tem vítima aí não. A vítima tá do outro lado realmente. Eu vou passar o vídeozinho aqui, um compilado que eu fiz de uns pedaços da matéria do Fantástico. Peço a compreensão de vocês caso o vídeo esteja borrado, um áudio diferente, vocês sabem o porquê. Mas, de qualquer maneira, eu quero entrar nesse assunto com vocês, nesse debate, porque primeiro eu quero falar, depois que a gente vê o vídeo, o que é isso, que passação de pano é essa? E depois eu vou explicar pra vocês o que vocês têm que fazer pra reduzir isso ao máximo. Então vamos lá, vamos ver o videozinho aqui. Alguns momentos dá pra ver o rosto de Bettina, mas a maior parte do vídeo só tem áudio. Vai correndo pra casa da mamãezinha. Pra casa de qualquer lugar, de um ou outro trouxa, pra te pagar, vai continuar sendo... Dá pra ouvir a respiração ofegante dela. Um vídeo pra mim, ele fez uma montanhazinha de roupa na sala dele e jogou cloro. Um homem disse ser deputado, fazer uma coisa dessa. O deputado colocou as roupas danificadas num saco de lixo e enviou a Bettina. Ele disse que também enviou 5 mil reais a ela. Teve uma frase ali que ele citou, quem pode mais, chora menos. Foi muito cruel as atitudes que ele teve. A mãe de Bettina contou que o deputado ligava pra ela pra propor um acordo. Eu sei que eu tô errado. Paga a indenização, paga o tratamento dela, mas acho que não tem necessidade de a gente ir até o final. A minha filha é sem moral. A minha filha é íntegra. A minha filha é honesta. A minha filha não é... Eu concordo. Eu só não queria mais expulsão pública. É, rapaziada, olha só. Durante a reportagem, mostra várias vezes ele admitindo a culpa dele. Ele usa como justificativa a questão de gatilhos emocionais, que ela ameaçava que ia embora e aí ele ficava muito nervoso e fazia o que fez e tudo mais. Não dá pra passar pano. Isso aí, esse cara, não foi uma vítima da penha. Ele fez uma coisa que não deve ser feita e caiu dentro da penha. Simples assim. Não adianta querer falar que é mais uma armadilha. A gente sabe, né, da questão misândrica. A gente sabe, né, do ginocentrismo. A gente sabe das dificuldades e a gente vai sempre debater aqui. Quando a coisa estiver errada, a gente vai bater martelo, vai debater entre nós. Agora, isso aí não dá pra passar pano, rapaziada. O cara realmente não tava bem da cabeça e fez o que fez. Beleza? Então, olha só, o que é preciso fazer pra você reduzir esse risco? Porque tem a galera que fala, beleza, eu não me relaciono mais, eu não chego mais perto, ok? É uma saída. Mas eu sei que uma grande parte de vocês não quer ir pra essa saída. Então eu vou dar aqui, né, da minha cabeça, três coisas que eu, né, fazia quando eu era solteiro e faria se eu tivesse solteiro de novo pra tentar me relacionar sem muitos problemas. Primeira coisa, e eu sei que vai ter gente jogando pedra porque eu vou botar na conta de nós mesmos. Controle emocional. A primeira coisa que você tem que fazer é ter controle das suas próprias emoções. Não adianta pegar tiros de emoção, não adianta perder a estribeira num momento de crise. Então você não pode controlar as outras pessoas, mas tem que tentar se controlar. Essa conta é sua, você tem que buscar esse controle. A gente fala isso aqui o tempo todo e não vai deixar de falar. Em momentos de crise, não interessa se é só com a sua digníssima ou não. Pode ser no meio da rua, pode ser no trabalho, você tem que ter o controle emocional, ponto, acabou. Já começa muito bem, porque as outras coisas que eu vou falar partem desse pressuposto que você é racional, que você pensa antes de agir, que você vê a situação como um todo e sabe como lidar com essa situação de crise. A segunda coisa é o seguinte, nos filtros, quando você estiver conhecendo a tua digníssima, eu já cansei de falar em outros vídeos, quando eu falo de filtros, como descobrir se ela é bacana ou não, mas infelizmente até, você tem que ter algum tipo de rusga com ela. Eu não estou falando de prega, não. Alguma coisa que vocês não concordem, alguma situação mínima de crise, para você perceber como ela lida com a crise. Porque você está fazendo o seu controle emocional, mas você quer saber como é ela com o controle emocional dela, beleza? Então quando você tem uma situação ali de crise, está conhecendo, está no casual, e de repente você diz um não, e ela, poxa, mas eu quero que não sei o que, e o negócio começa a escalar um pouquinho. E ela começa a botar dedo na cara que não sei o que, eu vou fazer acontecer. Você já fala, poxa, peraí, isso aí não está legal, ela não tem aquele controle emocional para poder conversar essas situações de crise e tudo mais. E aí já emenda na terceira coisa. Se começar com o dedo na cara, desrespeito, bate boca, você vê que a conversa é sempre muito no emocional. Você vai fazer o que? Vai usar o seu controle emocional, vai ver que a situação está escalando, vai ver que você não tem como ganhar, não queira ganhar esse argumento, não queira continuar debatendo, porque a gente sabe, o lado mais fraco da corda está sempre do nosso lado. Eu vou ficar riscando? Eu vou ficar batendo boca com uma digníssima? Não, eu vou controlar a minha emoção ali, vou analisar a minha situação e vou meter o pé. Não há segunda chance para isso. Está num casual. O negócio começou uma crise ali, começou um mini argumento ali, começou a bater uma boca e tal, começou a elevar os ânimos, dedo na cara, falta de respeito, vira as costas, vá embora e nunca mais procura essa digníssima. Não se arrisque com pessoas que não têm controle emocional. Não vai se arriscar com uma pessoa que está acostumada na vida dela, por questões familiares ou não, de botar dedo na cara, de não ter respeito pelo próximo que está ali perto dela. Então, meu amigo, você tem que sair. Tem que ter o seu controle emocional, conheça essa pessoa que você está perto, invariavelmente no tempo que você estiver ali no casual, tenha um certo argumento, para você poder ver em que nível se conversa esse momento de crise, qual é o tipo de conversa que vai ter quando o caldo entornar. E se o caldo entornar com o dedo na cara e não sei o quê, vaza, vaza. Se você tem uma pessoa do seu lado que é controlada emocionalmente, que sabe conversar em uma situação de crise, que não te desrespeita mesmo quando está chateada com você, do mesmo jeito que você faria, porque mesmo se você estivesse chateado com ela, você não ia botar dedo na cara, você não ia fazer gritaria, você não ia ameaçar, não ia fazer nada. Então, você espera mesmo a situação do outro lado. Se você tem isso, é 100% garantido que nada vai acontecer? Não, nunca é. Eu não posso te garantir isso. Mas que reduz as possibilidades disso acontecer, é óbvio que reduz. Você vai estar se relacionando com uma pessoa que tem controle, que sabe conversar, que tem realmente bom senso, que tem uma habilidade de ver a situação como um todo, de poder realmente solucionar problemas, ao invés de ganhar discussão e por aí vai. Então, só para finalizar aqui, rapaziada, nós aqui, eu do canal pelo menos, e acho que muitos produtores da esfera masculina, vamos sempre falar sobre as injustiças, as coisas erradas na lei e tudo mais, como é que a gente poderia mudar, como isso nos afeta. Vamos sempre ter esse debate. Agora, quando uma coisa errada acontece, tem que ser pontuada da maneira correta. Não é passar pano, não é a ideologia vem primeiro, porque aí a gente vai estar indo pelo mesmo caminho de muitas do outro lado, de muitas digníssimas, que já não tem bom senso, que não tem senso crítico, que a ideologia é mais forte que tudo isso, eu vou defender a sororidade sempre, não é assim do lado de lá e não pode ser assim do lado de cá. Beleza? Rapaziada, mais uma vez, obrigado pela audiência, conto com os comentários de vocês, se gostou desse vídeo, assistam outros, se gostaram dos outros, se inscreva no canal. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.